Olá, amigos da educação! No último domingo, foi exibida no Fantástico uma matéria sobre a proibição do uso dos celulares nas escolas francesas. E é sobre esse assunto polêmico, celular na escola, que vamos debater hoje. Celular em sala de aula atrapalha, né? Mas algumas escolas, ao invés de proibir, adotam o aparelho como uma ferramenta de ensino. Esse assunto desperta opiniões contra e a favor. Mas na França, a decisão foi radical. Na volta às aulas, agora em setembro, os alunos não vão poder nem levar o telefone para a escola, nem desligado. Será que vai dar certo? Na França, os estudantes de até 15 anos de idade não falam em outra coisa. Como será a vida sem celular na escola? Eu gostaria de saber também se você consegue imaginar um dia inteiro sem celular, sem utilizar para nada. Pois é, o celular hoje faz parte do nosso dia a dia e utilizamos o tempo todo para tudo. Imagine os nativos digitais. Essas crianças e adolescentes da chamada geração Z. Eles já nasceram plugados, já nasceram conectados, já nasceram nesse mundo multimídia. É muito difícil desvincularmos o processo de aprender do processo tecnológico natural de utilizar os aparelhos eletrônicos. Assim como o celular, o tablet, o laptop, notebook, o computador, o videogame, até mesmo a televisão. Todos os aparelhos eletrônicos, eles podem ser nocivos ou benéficos. Se nós utilizarmos esses recursos da maneira adequada, eles podem vir a ser sim grandes aliados no nosso trabalho enquanto profissionais de educação. E hoje já temos aí inúmeros casos que nos provam isso, que demonstram que através da motivação do aprender, de aprender a aprender, aprender a pesquisar, aprender a como se utilizar daquele recurso para a sua vida útil, significativa, sua vida de ensinante e de aprendiz. Não dá para a gente combater uma coisa que não tem volta. Então vamos tentar usar para benefício meu e deles, de educação. A gente aqui usa para trazer textos, para às vezes tocar uma música, trazer um vídeo, fazer uma pesquisa. Para esse tipo de coisa não existe lei nenhuma que proíba o uso. O uso que é proibido, pelo menos nas escolas da prefeitura, é para receber e efetuar chamadas. Mas o uso pedagógico, inclusive, acredito que além de não ser proibido, devia ser estimulado. Quem aqui nunca fez um curso online? Quem aqui não pesquisa para planejar as suas aulas, para elaborar as suas provas, para elaborar os seus planos de curso? Quem aqui não pesquisa para trazer novidades para dentro da sala de aula? Porque ali, naquele espaço de compartilhamento, naquele espaço social, nos é proibido utilizar um aparelho que é tão útil, um aparelho que é tão presente no nosso dia a dia. Será que essa reprovação, será que essa proibição, ela é realmente benéfica? Ou ela pode ser até vista como uma forma de revolta? E de o que eu estou fazendo aqui mesmo? Para que eu quero aprender isso, se basta eu pesquisar e eu descubro uma resposta? Quando a gente proíbe alguma coisa, dá mais vontade de fazer. Eu não acho que proibir seja a melhor opção. Eu não acho que é uma lei que vai resolver isso. Então hoje, nós, educadores, nós não somos mais aqueles detentores do saber absoluto. Nós somos aqueles que orientam, aqueles que promovem espaços de aprendizagem. E o celular pode ser útil sim. Enfim, temos aí vários projetos sendo muito bem sucedidos com a utilização do celular. Nesta escola, o aparelho é utilizado para trabalhos em grupo, pesquisas, atividades e reforço de conteúdo. O colégio usa um aplicativo onde os educadores conseguem até passar lição de casa para os alunos fazerem pelo celular. O uso de celular na sala de aula ajuda muito a gente em questão de aprender mais coisas, achar exercícios que podem ajudar a gente na lição até. Hoje, nós temos aí uma infinidade de atividades possíveis de serem elaboradas, planejadas e desenvolvidas com a utilização do celular. Mas para que isso aconteça de forma útil, significativa e eficaz, para que não gere aquele tumulto na sua sala de aula, o primeiro passo é definir muito bem as regras. É um contrato didático que você vai realizar com a sua turma. A partir das regras muito bem definidas, de um contrato didático estabelecido com seus alunos, você poderá utilizar o celular como mais uma ferramenta didática. E ele, sim, será seu aliado nesse sentido. Nas escolas públicas de São Paulo, essa proibição durou 10 anos. Mas desde o ano passado, a lei sofreu uma alteração. Hoje, ele é permitido, mas só com fins pedagógicos. Mas o que seria o uso do celular dentro das salas de aula com finalidade pedagógica? Um bom exemplo está nessa sala aqui, olha. É uma aula de português e os alunos estão lendo um livro no celular. Tendo organizado e desenvolvido esse primeiro passo com sucesso, pense no grande benefício que é a utilização do celular na escola. Por quê? A proibição gera revolta. Revolta gera desmotivação e desinteresse. E o que você mais quer é um aluno interessado, motivado, entusiasmado para aprender. Então, o grande benefício é que o celular pode te ajudar a realizar essa tarefa. Há 10 anos atrás, quando eu pesquisei para elaborar esse projeto do celular na escola, eu descobri que escolas europeias já utilizavam campeonatos por SNS, que respondiam mais rápido a uma determinada questão lançada pelo professor. E isso também pode ser feito através de ditados e outras formas. Hoje, então, com a facilidade do WhatsApp, quantas atividades você pode desenvolver nessa área? A própria calculadora do celular, ela pode sim ser aliada, porque o tempo todo não raciocinar com as duas formas, no papel e utilizando o celular. E para filmar e fotografar os seus projetos, desenvolver aí várias atividades que possam ser registradas e transformadas em vídeos, em slides, para ilustrar seu portfólio, para levar para reuniões de pais, reuniões com outros professores. Olha quanta coisa linda pode ser feita através de celular, que vai motivar não só o aluno, como vai motivar o professor também. De acordo com a direção da escola, depois que o celular passou a fazer parte do material didático, o rendimento dos alunos aumentou. O rendimento vai tudo de uma motivação. O aluno motivado, ele rende mais. O aluno feliz, ele rende mais. Então, quando você dá a ele meios de se motivar e de ser feliz, o rendimento aumenta, não tem a menor dúvida. Agora, como tudo na vida é preciso equilíbrio, aqui eu não estou defendendo a utilização desmedida do celular. Eu não estou aqui dizendo que os alunos podem ficar o tempo todo utilizando o celular. Eu digo que é possível o celular ser mais um aliado, ser mais uma ferramenta didática, assim como não só ele, o tablet, o laptop, máquinas fotográficas, videogames, vídeos, músicas e tudo que você possa trazer para enriquecer o seu planejamento. Eu também não estou aqui defendendo a utilização do celular desde a má esteridade dos bebezinhos também de uma forma desmedida e descabida. Não! Sabemos que a tecnologia pode ser benéfica, sim, para o desenvolvimento cerebral, agora também pode ser maléfica, se utilizada de forma errônea, se utilizada de uma forma descabida e utilizada exageradamente. Então, com todas essas informações que eu passei para você, se tem algumas atividades, mas muitas outras eu vou deixar no artigo publicado no nosso site para que você possa ter acesso, possa ler também e repensar, planejar aulas utilizando essa ferramenta, testar, ver o que acontece e depois pode deixar suas perguntas, pode dar o seu feedback. A sua opinião é muito importante para nós. Mas eu quero aqui deixar bem claro que, mesmo que a sua opinião seja contrária à minha, mesmo que você ache que não, o celular não ajuda em nada, ele não serve como ferramenta didática, fala aqui também, expõe os seus motivos, vamos conversar. Estamos na era do compartilhamento, estamos na era que é importante demais trocar essas experiências para buscarmos possíveis caminhos para educar na plenitude da palavra. Eu quero deixar aqui para vocês, então, um desafio. O desafio de inovar utilizando o celular com recurso didático. Eu quero deixar aqui para você o pedido para que você deixe a sua opinião, comente, coloque a sua dúvida referente ao tema, coloque também se você já utilizou esse recurso, como foi. Vamos vislumbrar novos caminhos juntos? Está lançado o desafio.